Salve, salve, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, estou aqui fazendo uma live improvisada hoje e a gente vai tentar fazer o Profit. Pra quem não sabe, eu estou em Ubatuba, então não pode parar de trabalhar, né? O trabalho é constante, então eu montei um setup improvisado e vim aqui fazer essa live pra vocês. Estou eu aqui com dois mil dólares. Dois mil dólares e a gente tem umas skins aqui para retirar. Essa daqui não tá querendo vir nem a palma, eu vou deixar ela quieta aqui. Não tem nenhuma disponível, essa Wild Lotus, velho. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom SORTE, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10, vira 14, 100, 140, 1000, 1400. Qualquer valor que você depositar usando o cupom SORTE, você vai ganhar 40% de bônus. Aceita cartão de crédito, PayPal, Pix, boleto, transferência, PicPay, PagSeguro, skins de CSGO. Eu recomendo vocês usarem para depositar por skins, ou skinback ou skinify, porque o skinpay às vezes tá dando uns probleminhas. E também recomendo para vocês participarem do sorteio mensal. Exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net. Simplesmente serão duas alp-medusas mais cinco pacas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas alp-medusas mais cinco facas nesse mês de março. E na live de hoje, na live de hoje estão rolando dois sorteios relâmpagos para as pessoas que depositaram no dia 17 e 18. O sorteio para quem depositou pelo menos 3 dólares é dessa Handwraps Slaughter, que vale uns 1.600, 1.700 reais. E para quem depositou pelo menos 1 dólar dessa Flip Blue Steel, que tá na casa dos 1.300, 1.400 reais. Eu falei dólares aqui? O que que eu faço? Vou perguntar para esse chat lindo, maravilhoso. Chat, o que eu faço? Vamos abrir 10 bitcoins só para começar? Aí a gente pega essas skins tudo e mete um contratola. 134. Aí a gente pega esse 134 e vira 300. Meu Deus do céu! Não, 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 não. Nossa! Já comecei mal, velho. Vamos lá. A Win Alp. Não pagou. Mais 10, mais 10. Não pagou! E essa pizza aí, Saulão? Pô, tá calor pra caralho aqui, irmão. Não tem ar-condicionado, não. É no ventilador e na porta aberta, velho. Mano, a gente tá dando uma sangradinha, velho. Hoje não tem a cadeira pra tu forrar, Saulão, tá foda. Só forra com cadeira gamer, então, clã? Tipo, se esse gonete é setado pra pagar apenas com cadeira gamer? Cadeira raiz não paga? Não quis pagar e o prejuízo aqui foi sinistro, velho. Tipo, foi tão sinistro a ponto de eu virar e fazer isso daqui, ó. Profite, porra! Pagou, 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 pagou pra caralho. Pagou, pagou. Toma, ele é 160 dólar no contratinho aí. Vamos, porra! 150 virou essa AK, mano. No final das contas aqui, então, saímos o good. Recuperamos, foi tudo. Vamos pegar essa AK aqui pra ver qual que é a da fita dela, mano. Mano, Team Spirit tá de cara nova. Eu vou abrir logo 10. Aí eu venho aqui e jogo pro 4X, ó. 500 dólares. Essa estratégia minha tá furada demais, velho. Caralho! Duas caixas saulo, duas facas! Ué, eu vou abrir 3 dessa daqui de bonus points, porque a gente foi abrindo caixa e foi farmando os bonus points. Epa, caralho, bonus points! Epa, mano, profit! Bora, 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 bora! Tati, só se vive uma vez um contrato de mais de 10 mil reais. Mano, um contrato com 10 facas, uma média de 200 dólares por faca. Troquei um monte de faca por uma Alpe Medusa. Mas vamos lá, peguei aqui essa AK. Depois eu... Eu não sei se eu vou pegar essa Alpe Medusa. Talvez eu fique solicitando ela, até acabar o estoque dela, pra pegar alguma de um valor semelhante, tá ligado? Pra pegar uma Butterfly Gamma Doppler, uma Luva Vício. Por quê? Porque eu já tenho duas Medusas pra sortear pra vocês. Não faz sentido eu pegar uma terceira Medusa. Agora só vamos esperar a casinha chegar aqui. Já chegou, a gente vai dar uma olhada nela. Ela veio Factory New, Stat Trek, com 3 adesivos Diamante Infinito e um adesivo Nave Gold de Estocolmo. Vamos ver se vai valer a pena a gente aceitar essa AK, velho. Mano, falar pra vocês, feia! Tipo, feia ela não tá, tá ligado? Mas também não tá do jeito que a gente quer. Ela é um Pattern 293, Stat Trek Factory New Float 0.06, feia não está-se. Mas também não é o que a gente tá querendo. Esse vídeo tá sendo meio que no improviso, então se a qualidade do microfone ou da webcam não tiver a melhor coisa, ou a imagem, sei lá, peço perdão. Mas amanhã mesmo eu já tô voltando pra casa e o conteúdo vai ficar naquela qualidade perfeita. Deixou? Deixa o like se você gostou. Usa o cupom SORTENOCSGOL.NET. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma